A carta da Niana para você, eu peço que você preste atenção. Samaritano. Todos os corvais, hoje, acordaram constrangidos e envergonhados. Mas colocaram suas armaduras e agora acreditam que o grito do Robin pode acender muitas fogueiras. Os ratos estão quebrados. Encontramos, na praia, muitos sacos de farinha, dentro de grandes latas, vindo da terra do podre e indo para a terra do panda. Todos os sacos tinham a foto do gambá, um sinal, para abastecer armários e cozinhas de ratos no mundo inteiro. E para que eles saibam qual é a mão que os alimenta. Muitas gravatas velhas e corvos adormecidos nos trouxeram folhas secas que também estão sendo levadas para as águias. Que o podre fez, sim, muito comércio com o ratola. E é de lá que todas as coisas vêm. Estamos, disse o Samaritano, esperando o príncipe voltar. Oscar fez. A conversa do Robin veio como uma bomba lá fora, pois enxergue todos os corvos. As rupturas de acordos já começaram. Havia um pequeno acordo de cavaleiros para que pudessem tocar Narnia. Mas ele já era. Parece que os dois trilegais já estão batendo na porta. Uma estratégia das águias pode derrubar de vez o gambá. Eles já sabem dos milhos do podre com os ratos. Quando bloqueado os milhos nos grandes baldes, ele volta à origem de onde foi enviado. E aí se estabelece um vínculo de quem mandou e para onde. E esse pode ser o grande batom na cueca dos ratos. Macaco branco, o povo das três letras, tenta defender as árvores, mas não vão conseguir. Baldes serão expostos daqueles que os receberam. Principalmente os macacos negros de média estirpe. Agora, esnucaram o grande macaco negro. E ele, desesperado, vai soltar novas folhas secas e fazer novas fogueiras para tentar apagar o que o Robin fez. Porém, será novamente um tiro no pé. A declaração pública do macaco negro foi um conselho de outros macacos negros. Sim, estão aconselhando o macaco negro, que opera no lado escuro da força de Narnia, a fazer isso, dizendo que o Robin é um mentiroso e que ele está apenas desesperado. Porém, não sabemos o que de fato vai acontecer. Corvos. Carta do Fantasma. Estava eu, fantasma, passeando pela floresta de Narnia, quando percebi um grande corvo de altíssimo estirpe, que, com um sinal de asa, me chamou para uma conversa. Ao sentar no galho, o corvo olhou nos meus olhos e disse, fantasma, quero te contar uma história antes que chegue aos faladores profissionais. E ela vai chegar, pois esta é a nossa vontade. Nossa história é longa, e para contá-la toda, você precisa ficar aqui por muito tempo. Gostaria muito que ouvisse atentamente e depois, olho no olho, volte a dizer o que vai acontecer. Primeiro, disse o fantasma, não entendi o que o corvo queria dizer. E quando me ajeitei no galho, ele sacou do meio das suas penas o seu espelho Narniano e disse, ouça o Robin. O Robin parecia muito nervoso e começou a revelar coisas que iriam implodir a floresta. Silvia, obrigado, Deus te abençoe. E eu, o fantasma, gostaria de dizer como isso foi possível. O motivo, o corval já estava dividido e precisava que os corvos tomassem uma atitude pública para revelar o plano de outros corvos caídos juntos que estão com o grande macaco negro e os seus planos malignos contra o pelicano rei da floresta e usando o Robin, o espremendo, puxando seu cabelo e dando a ele café sem açúcar, principalmente tirando seu ar e seu sol. O Robin estava na caverna, inacessível. O corvo que ajudou a puxar o vento do Robin. Ele será guardado a sete chaves. Sim, como o poço deles tem água turva, o nosso agora vai turvar também. Esse corvo foi estratégico. Entrou na caverna com o espelho Narniano escondido e também não foi visto, pois fez um voo na escuridão. Ele olhou nos olhos do Robin e contou tudo o que estava acontecendo em Narnia. Falou sobre a Débora, sobre o segundo plano para arrancar as penas do pelicano e principalmente de pôr todos os Narnianos de bem no curso eterno. O corvo provocou, já que ele na caverna não sabia de nada. Sim, provocou o Robin. Ele revelou quem foi seu verdadeiro algos. Os entes do Robin têm vivido muitas privações de milhos e quem os protege e abastece com milhos cotidianos são Narnianos próximos e as aves e corvos e pássaros do bem que os têm guardado. E o corvo então disse para o Robin, você precisa revelar o que você até agora não teve coragem, pois não existe boa vontade nem consenso. Ninguém respeita mais o livro sagrado de Narnia. Agora é sua vez, grite, chame a Débora, convoque os pássaros e juntos vamos jogar uma pedra na casa dos marimbondos e eles virão, pois eles têm que voar. O semblante do Robin então mudou, deu um soco na mesa e disse, abra seu espelho naniano que vou bradar e assim falaram por longas horas. Sabendo que os faladores profissionais iriam distorcer, foi tudo fatiado para que viesse devagar. Vai ser tudo revelado aos poucos, estamos agora acendendo o pavio. O grande corvo então olhou para mim, o fantasma, com seus olhos marejados, pois já sabe que virá sobre Narnia e que Narnia nunca mais será a mesma depois disso. No mesmo momento sentia uma alegria e um novo vento de esperança. O corvo grande ou o grande corvo grasnou que o macaco negro tem enchido os baldes de milho de muitos corvos e de grandes pássaros. Existem corvos caídos que têm muitos baldes que já foram achados pelos grandes corvos. disse que eles faziam muitas cócegas em sua cabeça, ameaçando de extermínio toda a sua vila. Começaram a dizer que já iriam pegar o pelicano e que já sabiam de tudo sobre ele. O Robin disse que o próprio macaco negro falou com ele e disse olhando nos seus olhos que os grandes pássaros e os corvos caídos estavam em suas patas pois ele lhes havia dado grandes baús de milhos que foram escondidos por piratas narnianos nas florestas baixas. O corvo levantou e disse as suas histórias estão me assustando você fala com verdade e sentimento me diga mais. E o Robin então olhando nos seus olhos continuou e disse só por você estar segurando o espelho você pode ver o galho olhar nos seus olhos. o corvo corajosamente foi absorvendo tudo em pequenas partes e cumpriu a sua palavra. O Robin narrou com precisão quem e porquê do primeiro arranca-pena do pelicano e disse que já tem plano vivo para um outro arranca-pena do pelicano. O Robin começou a revelar o nome dos pássaros de asas douradas que foram comprados pelo macaco negro ele já sabia de todos. O corvo então olhando nos seus olhos disse como você sabe tudo isso? Ele disse eu ajudei a fazer as folhas secas do pé de aipim. O tempo é chegado. O que é que os sinais virão? Aramandui na vus que menegébia não tem mais de camadas nem vos assombras terás é necessário para que se cumpra néquide rébia no que plocou podocou escândalos derramatui pra cária capas cairão chibi um grande nome um líder narratui protocou eu tô o dia contado sabeis que sou eu Deus que dou sinal consertai as vossas veredas derracene placadora que cheia derracui protocou para que quando a trombeta tocar não permaneceis decamanassurimiques mas sejeis levado chabarrás nequiadou que topreguê xeribirá suí balai achou e candaraio foi eu cantar com as igrejas devassu e de reto e o anjo passeia com o brumo dividir com a balança de pesada ai que te te cobodocou ai os vossos ouvidos vão te me derramar se é daquilo que ainda está por vir crete bloc xereberes emigiam dog ipocodô ioxô muitos preocupando só com o material chamandara que as teremiques mas digo para vós é tempo de se revestirem de se revestirem será de repente não vos torveis com o tempo porque tocam nos ventos tocam na chuva tocam no fogo na bracaia tocam no mar sinais de renei pro que o que adui e de que as tecni a faça o comandara vacéia serão visualizados pelos olhos humanos coisas que nunca viram de como na cerébia começaram a acontecer muitos vão indagar e eu digo para vós somente estejais preparados a igreja e sabéis que eu sou vou tratar com os teus pequenos de ponta a ponta com a nave das nações vou usar os pequeninos para despertar os incrédulos vou tratar com a ciência do homem estou dando livramento guardando a minha igreja como guardei o meu povo no Egito uma pesquilência terra mantuí mas eu sou Deus que assopro eu comando que nave a da caí vou fazer a tona o que está oculto vou revelar o profundo e o escondido da batalha que bate que bate não fez e diz que faz acontece deixarão de ser sou eu Deus que muda as estações e que cato como a nave a ceia porque o vosso tempo não é o meu tempo deleitai-vos constantemente no meu poder esforçai-vos e andai na minha presença porque meu espírito vai bradar nessa terra não vai ficar parte da sociedade que o Deus não mude e não põe as minhas mãos é tempo de misericórdia mas é tempo de justiça então em sequência o homem verá que eu sou justiça tem meu ousado de misericórdia mas agora vou descer a espada eis que vos vereis então em sequência o que eu vou fazer o juízo nessa terra muitos se deixando levar pela posição muitos se deixando levar pela fama muitos se deixando levar por aquilo que acha que tem mas eu digo que não tem nada vou chacoalhar mas eu vou visitarei as igrejas e sabereis que o que eu faço não faço no oculto faço diante dos olhos trago aquilo que está escondido a nava cai aquilo que o homem escondeu eu vou trazer a tona pra ai chamava a seremené pra sempre que eu sou Deus que tudo vejo eu estou visitando os ares pássaros de prata estou visitando a invenção do homem cadabado de do tá se vangloriando olha aí estou guardando de uma grande tragédia ouça está isso aí atento que vós sabereis e os vossos ouvidos vão te ouvir quando a notícia chegar por amor da minha igreja tem guardado muitos nesse lugar mas não esqueçais que meus olhos estão atentos sei cada um como cada um de vós estáis hoje meus olhos passeiam sobre esse lugar é uma caneta descendo agora estou assinando estou assinando estou revocando estou tirando de baixo por um por cima estou quebrando grade soltando cadeados quebrando corrente estou chamando a existência da manada a promessa antiga muitos verão que eu sou Deus que brato na vida do homem e faço cumprir na vida dos meus na terra não vos turbeis com aquilo que vossos olhos estão por vir vou achar qual era essa terra a terra vai tremer em lugar que nunca tremeu haverá sinal eu vou deixar sinal sou eu preparando a minha igreja estejais atento fazer prova de mim tu que me questiona e duvida olha aí o meu a gente tocando conta tu três dias e saberás que eu sou Deus que falo nesse lugar aleluia Jesus espírito de Deus amém Jesus glória a Deus Deus e misericórdia santo é o teu nome ele está aqui igreja queridos eu estou falando agora mas estou na carne agora na carne um bom sentido né que até então eu vi um avião queridos muito grande spoiler Deus tapou na mão na aviação sobre o Brasil haveria uma grande cachete envolvendo mais de duzentas vidas mas a mão do Senhor suspeve Deus vai dar prova e vai mostrar um grande milagre nos ares não me pergunta como de que jeito e quando eu vi a terra tremendo e não vi lá nos Estados Unidos em Los Angeles eu vi a terra tremendo em São Paulo não me pergunta como de que jeito como vai ser não sei mas serão sinais eu vi Deus usando crianças para falar com a igreja em todas as partes do mundo vai ter um dia atrás do outro vai ficando crianças uma atrás da outra tendo em lugares diferentes o mesmo sonho a mesma visão escuta bem lava súbica lava xéria eu vi a nova eu vi o Senhor tocando no fogo veja bem na água no vento não me pergunte o que está por vir foi o que o Senhor mostrou toca no fogo na terra na água e no vento eba sai na praça do Comaná lava xéria e meneia muitas pessoas eu quero agora entrar no particular que vai em todas as áreas na camada social principalmente na mídia na televisão pessoas que se autem de tudo que acham que são melhores do que a outra e que tem fama fama mas escuta irmãos vai ter situações delicadíssimas que vocês quando chegar no teu vídeo e falam meu Deus o que está acontecendo presta bem atenção em todas as áreas da sociedade eu vi um grande líder pra mim pra mim agora que entendo o que eu não tenho claramente eu vi um grande líder pra mim um líder evangélico pode até ser político mas pra mim era evangélico esse grande líder começou bem mas não vai terminar bem foi o que o Senhor me mostrava então estejais preparados e atentos para que os sinais que Deus estão dando sobre a vida de cada um dos irmãos no finalzinho eu vi muitos papéis sendo assinados você me contasse exames médicos pode ser se era contrato pode ser se é porta de emprego pode ser não sei Deus me deu uma definição mas eu vi papéis eu vi uma caneta que dizia muitas coisas paradas estão se cumprindo agora eu tenho que falar a última coisa que pensou e que eu fiquei com medo de falar o Senhor falou que tem alguém em nosso meio não quero julgar também seja quem for que duvidou e está questionando se é Deus que está falando e Deus falou assim vou provar essa vida pra mostrar que eu sou Deus que os abogados me contam há três dias é isso que o Espírito Deus mandou dizer para os irmãos amém porque queridos quando nós estamos na presença de Deus nós entramos numa espera numa dimensão espiricional numa dimensão espiricional nós saímos desse mundo pelo qual nós não pertencemos nós estamos de passagem para entrar no mundo espiritual pode ter certeza vai ter pessoas aqui que vão sentir um impacto dessa noite vai ter pessoas que vão sentir algo diferente vai e já está acontecendo sabe por quê? é isso que eu tenho